O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver Quem chega na maré é cheia, é que diga de bem querer Duro na tchaná, tu me diz ser duro 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 Anji, anji, dê-dô mic pe light up Bola bora, kuj to koli, polta lena, swear to God This ain't that liquor top, mujhe nhi karna Flaik pari, ye pandi ay Gun guna hi derti, mere gaane, sunke mano, ratke baiti Mere valsi ay, sare pandi, boy cut, rappers pe line Lada ko kipar, gati gaane, sirf mere waale Bai, sach me bolu, toh ye bandi set Na ye bhoke maal, or na ye katti debt Mera dill bhi dhekhe, puchhe kohon hai bai Mera kata bai to bai, ye tera bai ki setting hai 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 Tujh dhe dhek ke pigal sa jata, mein Tera bai ki sa Tera bai ki set hai Tera bai ki set hai Tera bai ki set hai Outro E aí Mujer sap é kaboom Não me deixe, não me deixe Eu não sei se você, não sei se você. Bomblea Vegu, tera bichané me págalve, gyo? Ah, na, ja, na, lagarta Fuma, ya, na, ja, na, lagarta Fuma, ya, na, ja, na Bomblea Vegu, tera bichané me págalve, gyo? Bomblea Vegu, tera bichané me págalve, gyo? Máharáni, como você tem, você tem que me soar. Máharáni, como 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 você tem que me soar.